Quatro dicas para você dar de quatro. Nessa posição, você tem que cumprir umas regrinhas para essa posição ficar boa, bonita e gostosa para o seu parceiro. Todo homem gosta quando você segue essas regrinhas. Preste atenção em cada uma delas e toda vez que você for ficar nessa posição para seu boy, você lembra de fazer essas coisas que eu vou te falar. Primeiro, regra mundial. Todo homem que existe no planeta, que vai te encaixar por trás, ele quer ver você dando aquela olhadinha para trás por cima do ombro. Isso, gente, deixa o homem voraz ali atrás de você. Você não tem noção. Então, se você não é daquela mulher que olha para trás quando está sendo encaixada, você está perdendo a oportunidade de deixar esse boy doido. Todo homem gosta quando a mulher dá aquela olhadinha para trás por cima do ombro e aquele sorrisinho maroto. Dois, cuidado com aquela corcunda, né? Quando você for posicionar, ah, eu não tenho tanta elasticidade. Fica reta, né? Com a coluna reta. Como se estivesse fazendo um exercício de yoga. Se você tem elasticidade, faça a curva na sua coluna mais para dentro. Empinando, não para cima. Como uma corcunda aí de camelo. Assim a visão para ele fica mais bonita. E outra, você não está travando. Porque quando você fica corcunda, você meio que trava ali a sua região atrás e pode gerar dor. Então, relaxando a coluna, deixando reta ou empinando. Ele vai ter um acesso mais leve ali na sua região. Você vai sentir mais prazer e ele vai achar muito melhor. Porque a visão, o jeito que você fica é extremamente prazeroso. Três, evite a região peido-reira. Tem posição que faz isso acontecer. Que é os fatos. Aqueles sons de... Na sua região. Então, como que você vai fazer pra mudar isso? Quando você for empinar, se você tem a sua região mais flácida. E não empine tanto. Fica mais reta. E também evite ficar com a perna assim aberta. Fecha. Deixa as perninhas junto. Para evitar que o ar saia. Obviamente que isso não há problema quando acontece. Mas as mulheres se sentem envergonhadas. Porque vai colocar, entra o ar. E o ar tem que sair. Então, pra evitar da parte das mulheres, é manter a perninha mais fechada. Você pode até empinar, mas manter a perninha mais fechada. E pra você homem, evite ficar colocando e tirando. Colocou? Só vai e vem. Não tira tudo e coloca tudo. Porque isso faz ficar entrando o ar. E o ar lá dentro, quando ele é empurrado, socado lá pelo fundo, machuca dentro da mulher. Então, evite ficar tirando e colocando. Eu sei que é prazeroso. Mas, pra evitar, né? Essas dores e desconforto na posição de quatro apuros. Então, pra não ficar pedorreira ali nessa hora. Mantenha a perninha fechada. Evite ficar colocando o órgão e saindo de dentro da região. Outra coisa, gente. Tem que rebolar. Se você fica nessa posição, não fique ali parada. Igual uma estátua, né? A ser encaixada. Rebola. Rebola no órgão dele. Pede pra ele ficar paradinho. E só você fazendo os movimentos. Você pode ir pra frente, pra trás e rebolar. É um nível mais avançado. Mas todas, se concentrar bem, conseguem. Ah, mas eu não consigo rebolar. Então, vai pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Pede pra ele ficar paradinho. E você fica indo pra frente, pra trás com o seu corpo. Que você vai deixar ele já com um toque diferenciado. Ele vai gostar bastante. Porque é uma dinâmica, né? Não tem nada mais ruim do que ficar parado ali, só sendo encaixado. Então, dá uma movimentada pra você interagir com ele. E outra coisa também que vai te ajudar bastante, é quando ele estiver te encaixando atrás. Você ficou nessa posição. Você pega a sua mão e vai lá no clite. E estimula você, pra você sentir prazer. Porque quanto mais vontade você sentir, mais vontade você vai ter pra ele. Então, colabora, né? Usa a tua mãozinha aí. Ele tá te encaixando ali, desce com o dedinho no clite. Ah, a mulher não faz, ela é super tímida. Você boy. Pega a tua mão dominante e vai lá. E ajuda ela. Eu tenho certeza que ela vai sentir mais prazer. E vai sentir mais vontade de ficar ali, desse jeito com você. Então, são regras da posição de quatro. Se você ficou de quatro, você tem que fazer essas coisas. Pra ficar legal, pra ficar gostoso e dar prazer e sentir prazer. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Pra que esse vídeo chegue pra mais pessoas. Você tem uma dica aí. Já deixa embaixo pra gente complementar o vídeo. Não sai sem se inscrever, sem deixar o like, porque é importante pra mim. Aqui é o meu trabalho e eu conto com você. Um beijo. Até a próxima.